É o Breguer É o Breguer O Breguer O Breguer O Breguer O Breguer Ou O Breguer O Breguer Falanum 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 O tanga belegozi Afolvata com limboza Loco mago com a deumale Atan fi e uma amatini Noma Fala balunganga Empueta balunganga Orava funa anfase Batanda anfase Wendo da vida do burguila Nacuna luevo fa casa Vividade Empuete ueno nitindango Uranda kutu pela wena Fala low Fala low Hewena vaим이 Fala low Hewena me Fala low Hunga kulum ichu Hunga banditof Hunga kane li Selbst Hunga shaitu Hewena Fala low Hewena me Fala low Hewena Cole low Hewena me Fala low Hunga kulu michu Hunga banditu Unga greg menis, unga seít chum Comodem a Jô, e, jô, 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 jô Nunca o colô me chô Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu